Uma instabilidade na internet hoje pela manhã deixou fora do ar várias redes sociais, sites de notícias e até páginas de países como Inglaterra e Itália. Sites importantes ficaram offline após uma aparente paralisação da empresa Fastly, que oferece serviços de computação em nuvem, como banco de dados e redes. Dezenas de sites, incluindo os dos jornais The New York Times, Guardian, Financial Times, Independent e CNN, e até a página inicial dos governos da Itália e do Reino Unido, não puderam ser acessados. Alguns visitantes que tentaram acessar o CNN.com receberam uma mensagem que dizia, erro rápido, domínio desconhecido, CNN.com. Enquanto as visitas ao New York Times e ao site gov.uk do Reino Unido retornaram uma mensagem, erro 503, serviço indisponível. O problema durou cerca de uma hora e meia. O Down Detector, site que rastreia interrupções na internet, publicou relatórios indicando a indisponibilidade generalizada do Fastly, o que pode ter afetado seu serviço. Ele fornece serviços vitais de computação em nuvem para muitos dos sites com grande volume na web e ajuda esses sites a armazenar seus conteúdos em servidores ao redor do mundo, permitindo aos usuários buscá-los mais rapidamente, em vez de ter que acessar o servidor original do site.